Diretamente da Ilha da Aventura, hoje eu vou me jogar nesse mazão de meu Deus pra fazer um mergulho irado. Eu tô mega animada como sempre, adoro novidade. Essa ilha maravilhosa, tem muita coisa pra oferecer. Tudo que tem mar, Carol Peixinho está, mas não. É meu sobrenome mesmo e não é à toa, né? Vamos fazer jus a esse e se jogar no mar agora. O que tem que saber é que nós só utilizamos a boca para respirar, não mergulho. Tá bem? A nariz vamos utilizar para outras coisas. Então é só respirar e deitar o ar fora, sempre pela boca. Mas sempre comunicando-nos. Não podemos falar, tá, o ar, a senhal vai ser ok, exatamente. Estás bem? Estou bem. Se não estás bem, algo está acontecendo. Vamos pegar a roupa, os equipamentos, fazer uma trança no cabelo e aproveitar. Pé de pato, óculos. Trancinha pronta. Vamos fazer o look do dia, né? Primeiro o maiô. Já ficando bem bela. Prontinha. Ficou bem. Então beleza, eu vou com esse aqui, escolhido, ó. E olha que bacana, aqui a gente não precisa entrar no barco para fazer um super mergulho de cilindro. A gente está aqui em um hotel. Olha que lugar fantástico. Alô, hey ho! Teletubbies na área. Quantos quilos será que tem esse cilindro? Vocês estão com inveja? Eu estou. Vamos para mais uma aventura. Teletubbies na área. Hey ho! Let's go, galera. Agora vamos jogar aqui nesse mazão e só curtir. Vamos lá. Teletubbies. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL